É um momento em que todos podem filmar, fotografar, tentar uma computação na casa, dividir com amigos e familiares. Esse encontro com a orquestra de São Paulo Municipal, aqui no Rio Grande do Sul Municipal. Muito obrigado pela presença de todos. Esse é o primeiro BIS. O segundo era a segunda parte, com cenas do Barry Lyndon. Mas não conto, você não perde a graça. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem à vontade para filmar, fotografar, registrar. É um prazer ter vocês aqui conosco. Muito obrigado. 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 Obrigado.